Antes de começar o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó, e tamo junto! Tíbia Black Jack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros, agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos tíbia coins, sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais, conheça também Sports Patch, aposte nos jogos e ganhe muitas coins, novo jogo Coin Flip, Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos, acesse tibiablackjack.com Salve, rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui pra mostrar pra vocês o Acesso a Marapura, nova cidade do Summer Update, tá? Cidade das Nagas, esse vídeo que tá sendo gravado durante o T7, quando for implementado o jogo, se tiver alguma mudança na Quest, eu deleto esse vídeo e gravo novamente o tutorial, mas se não tiver, fica sendo esse aí o tutorial de acesso mesmo, beleza? Então vamos aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, rapaziada, é ir lá para as azuras, tá? Tem que ir lá correndo para as azuras, meu bonequinho não tem acesso do barquinho, vamos correndo aqui. Prontinho, rapaziada, chegamos aqui no Tarum, tá? Cheguei aqui no Tarum, fala com ele aqui, ó, hi. É, é, azure, tá? Fala com ele azure, yes. Começamos a Quest aqui, tá? A quest aqui, pra gente colocar ela aqui bonitinha. Vamos fazer aqui, ó, off feathers and flowers, que fica na Within the Tides Quest Line, ok? Então tá ali, ó. Ele falou com o Tarum, fala com ele, hi, azure, yes. Ele vai pedir pra gente voltar no Palace e investigar algumas coisas. Lembrando, rapaziada, você tem que ter feito aqui as Quests aqui do Palace aqui, que é aquela Quest do Lost Brother e tudo mais. Então, se não tiver feito, faz essa Quest antes aí, tá? É, se você dá trade no NPC, se o NPC dá trade, o que você quer dizer, o que você quer fazer aqui? Então, bora lá? Bora que bora, Dark Dali. Primeira coisa que a gente vai fazer o quê? Dar uma investigada aqui no Palace, ó. A cidade aqui tá cheia de criatura aqui, então vamos cuidar para não morrer, tá? A Azura, pra quem não sabe, é forte. A Azura não é fraquinha, não. Beleza? Então, sobe nesse andar aqui. Sobe aqui no penúltimo andar aqui, vem pra direitinho. Chega aqui nesse lugar aqui, ó. Dá use na Jaguar Case. Ele vai pegar um textinho. O textinho, ele fala algumas coisas pra nós aqui da Quest. E a gente vai conversar com o NPC que fica preso aqui no Azura Palace. Beleza? Vai lá, desce os andares. Vai vir aqui, ó. Vai passar com esse NPC aqui, ó. Tá bom? Chega aqui no Gilmar, que fala com ele. Nagas. Yes, tá? O que ele fala? Ele fala pra gente que a Azura aqui tem um tesouro secreto e blá, blá, blá. E pede pra gente procurar esse tesouro secreto delas aí. Como é que a gente vai pegar o tesouro secreto, rapaziada? Pra gente ter acesso ao tesouro secreto, a gente precisa de três penas. Como consegue as três penas? Matando os três bosses que tem aqui no Azura Palace, beleza? São os três bosses. Esses bosses pra gente matar, a gente precisa matar todas as criaturas que tem aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o respawn. Aqui, como vocês vão ver, tá cheio de gente, eu não vou conseguir matar. Então, aqui, ó. Basicamente, tem que descer aqui na hidra, matar três hidras. Olha lá. Desce aqui na hidra, mata três hidras. Tá? Tem que ir pra esquerda. Desce aqui. Mata dois... Dois slits. Tem aqui, ó. Mata dois slits. Tá? Tem dois slits ali. Tem que matar um. Espera dar respawn, mata o outro. Tem que ir pra direita. Vai ter... É... Frost Drago aqui. Tem que matar dois Frost Drago. Se a pessoa tiver na sala, igual aquele cara tá ali, não dá respawn. Então, você mata um Frost Drago, espera nascer e... E mata outro. Aí, aqui, já fica um dos bosses, rapaziada. Olha lá, ó. Imagem, OVM, Lange, Elemental e Frost Drago over the door frame. Quer dizer o quê? Nós temos que matar os Frost Drago. Dois Frost Drago. Ah, nasce assim, ó. Sempre mudou o respawn, tá? É... Tem que matar os dois Frost Drago, duas vezes. E temos que matar lá em cima, lá, os dois Energies Elementais. Energies Elementais, beleza? Então, vamos continuar aqui na saga de matar as criaturas. Na saga de matar as criaturas aqui. Ó, mostrei onde é a Hydra, né? Aí, mata. Tá cheio de gente, isso é complicado de matar. Mas eu vou ficar matando aqui. Aí, eu vou cortar essa parte que eu tô matando do vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês todos os respawns, tá bom? Aí, tem que vir aqui no Energies Elemental. Matar os dois aqui. Olha lá, ó. Energies Elemental, consegui pegar o Resp. Já vou matar os dois. Beleza? Matei dois Energies Elemental. Tornando de Metal, já acabei. Aí, é... Lá em cima tem mais criaturas pra gente matar. O que a gente tem pra matar aqui ainda? A gente tem... Para Elemental e Destroy, beleza? Para Elemental, o Resp.al fica ali, ó. Pela andar de cima, você tem acesso. Destroy fica aqui no cantinho. Então, tem que matar dois Destroys. Pronto, aqui os dois Destroys estão aqui. Mata esses dois Destroys. Caramba, a KS... Pronto. O cara matou o outro Bicho. É isso. Matei um Destroys e o outro cara roubou o outro, né? Então, esperar nascer aqui. Matar mais um e já acabam os Destroys. Feito isso, falta também aqui os Fire Elementais. Aqui, ó. Direita. Mata dois Fire Elementais. Já, então, o Resp.al aqui. Mata dois Fire Elementais. Já tem um nascendo. Pra ele. Fire Elemental. Pronto, matou o Fire Elemental. Matando todos esses bichos, rapaziada, a gente vai ter acesso aos bosses, beleza? Como tá tendo muita gente rodando aqui, vou cortar essa parte do vídeo, mas tô aqui esperando pra matar todos os bichos aqui. Assim que eu tiver acesso aos bosses, eu já continuo a gravação do vídeo, beleza? Prontinho aqui, rapaziada. Terminei de matar as criaturas aqui, que eu mostrei o respaw pra vocês, tá? Dois Lits, dois Frost Dragons, dois Destroys, dois Energia Elementais, dois Fire Elementais e três Idras. Mostrei o respaw pra vocês todos aí, no vídeo aqui. Ah, mata esses bichinhos. Mataram esses bichinhos, agora a gente tá apto a matar os bosses, certo? Aqui, ó. Dois Lits aqui também. Vou matar os bosses aqui. Primeiro boss aqui entrou. Pulou. O meu sumo acabou aqui agora, mas dá pra entrar na sala do boss com sumo, tá, rapaziada? Então, se tu é... Eleva duzentinho aí, tá passando a fome aqui no Azur aí, vai fazer a quest utilizando sumo, e até pra matar os bosses aqui, dá pra usar o sumo também. Eu mato aqui, ó. Deu Winter Bloom. O objetivo nosso aqui é pegar as três penas, rapaziada. Cada boss desse que eu vou matar aqui, dropa uma pena diferente, tá? Esse primeiro aqui vai dropar uma peninha. Toma na cara. Ó, matei ela. Peguei aqui uma peninha. Pega o resto do loot, mas aqui, ó, o interessante da quest é a peninha. Pega o resto do loot também pra você ir. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. E... Vamos subir lá no último andar pra matar os outros dois bosses que faltam. Rapaziada, tô meio largado aqui, porque eu tô jogando esse boneco meu aqui é de um servidor... O boneco eu jogo lá em Calmera, tá? Aí tá NA. Aí eu não abri o... no ping aqui, aí tá largando. É... É que não é servidor BR esse boneco aqui não, tá bom? Então mata aqui esse outro boss aqui. Pelo na porrada aí. Toma esse D. Eu não tô batendo esse D errado aqui. Toma e toma. Mata essa azorinha aqui pretinha com rostinha. Toma na cara. E o galo tá que canta ali no quintal. Pronto. Matou ela. Pega aqui, ó. Segunda pena. Bora pra próxima. Pra direita. Entrou. Matar a Flaminhosha aqui, ó. Ela. Matou a Flaminhosha aqui, ó. Ah... Matamos, rapaziada. Pegamos a outra pena. Mata o resto do loot também. Vocês, podemos ir embora. Bora. Vambora aqui. E agora a gente vai catar os tesouros, tá? A gente precisa das três penas pra poder catar os tesourinhos aqui da Zazur. Primeiro tesouro, rapaziada. Fica lá em Akramun, na direita da cidade. Vambora correndo até lá. Dá um acelerado no vídeo aqui pra não ficar muito louco. Fica lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui. Prontinho aqui, rapaziada. Chegamos aqui em Hedro aqui, ó. Olha lá, mais pétalazinhas. O legal dessa quest é que você vai andando, as pétalazinhas vão aparecendo, tá vendo? Indicando, tipo, o caminho onde é e tudo mais. Mas aqui, estamos aqui no cemitério, né? Não vamos entrar dentro da turma, não. A gente vai vir pra esquerdinha aqui. E é por aqui, ó. Por aqui a gente vai ter uma salinha, ó. Chegou aqui, deu o botão direito e desceu. Sala bonita, né, rapaziada? Bem feita. Gostei desse mapa aqui, ó. Bem bonito. Desceu, estamos aqui nesse mapa. Subiu. O que a gente pegou, rapaziada? Não pegamos a mão de bronze, ó. A gente pegou uma carta. Olha lá, uma carta. Escreve a mão. Olha lá, minhas senhoras, né? Eu estava, não sei o que lá, que eu peguei esse pequeno tesouro pra mim. Não sei o que lá, que estava muito bonito pra os meus olhos, né? E... Pega esse papel aqui como um... Um alerta aí pra vocês ficarem fora do meu território. Sinceramente, aqui, ó. Sirvalocrest. Então, rapaziada, a gente era pra pegar o tesouro, mas não tem o tesouro. Tem uma carta do Sirvalocrest. Falando que ele pegou o tesouro pra ele, que é pra ninguém ficar invadindo as terras dele lá, não. Como todo mundo sabe aí, o Sirvalocrest, galera sabe, ele é o o boss dos vampiros aqui de Edro. Né? O boss dos vampiros aqui de Edro. Vamos, então, lá no Sirvalocrest, né? O Sirvalocrest fica aqui na def do Typhoon, def muito conhecida em retro PVP. Essa def aqui, tá? Excelente def, muito boa essa def aqui, muito peligro legal, né? O que acontece. Vamos descer aqui lá no no Sirvalocrest, rapaziada. Veio, passou. Ativou, passou aqui. Desceu. Vem pra direita. Pode ter invasão dele aqui, tá? Esse aqui é o respaw dele aqui, é o território dele. Toma cuidado quando vim cá, pra não tomar desprevenida e morrer pra ele. Pegamos a mão de bronze, rapaziada. Pegamos a mão de bronze, vamos usar a mão de bronze com a mão de ouro e de prata. Virou um azul e talismã lá, juntou as três mãos. Com isso em mãos, juntou as mãos com esse irmão. Com esse irmão, rapaziada, agora nós vamos poder entrar na Ilha das Nagas. Vamos pra Ancramon pra gente pegar o acesso à Ilha das Nagas agora. Nossa, Música 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 Kramon aqui na passagem aqui das hienas. Vocês podem ver que tem uma nova stack aqui, essa stack não existia no Tib, esse local que não existia no Tib. Você passa pra direita aqui, vai ter um teleporte. Você com o azul e talismã nas mãos, entrou. Seja bem-vindo a Marapur. Beleza, rapaziada? Seja bem-vindo a Marapur. Terminando aqui o acesso, aí agora eu vou dar uma dica pra vocês aí. Nossa, Pedro! Mas esse acesso, toda vez eu tenho que entrar nesse teleporte ali? Ali na montanha? Ali? Jancramon? Não. Não preciso, tá? É... Só você dar uma volta aqui pela cidade. Isso aqui que eu tô passando aqui, cortando o caminho, é uma house. Tudo bem? Isso aqui é uma house, rapaziada, lá. Como tá no TSC, dá pra eu passar dentro dela. Mas, fora do TSC, você dá uma volta por ali, e vem aqui no norte aqui, que tem um tapetinho. Um tapetinho, rapaziada. aqui, Taracha, yes. Beleza? Hai, Marapur, yes. Hai, Jemurils, yes. Dá pra você ir com qualquer tapete que você quiser, você tem acesso a Marapur. Através do tapete. Beleza? Então tá aí o vídeo do acesso. Se vocês gostaram, rapaziada, pô, deixa aquele like nele aí, compartilha o vídeo aí com seus amigos, se inscreve no canal, se precisar de Coins, Rates Coins, se quiser tentar a sorte, tiver Blackjack, se quiser dar moral pra mim, vou com a filiada agora lá na roxinha, solta o Prime pra nós, beleza? Barra, BDA, Underline, Pedro, e tchauzinho, e até a próxima.